A bola, gente Eu tenho Ai, tira uma foto Tá filmando Ah, que é isso, Dethry Você tá me molhando, tá me molhando Oi E aí Oi, Mila, tudo bom? Nós estamos aqui, curtindo a praia Vira louco Vamos ver pra aparecer, Bia Oi Você só faz isso, não é da gravação A pessoa não faz isso, diz isso É legal filmar assim Aqui, ó É só a minha A minha é mais feliz Tá bom, vai tomar banho Eu tinha que me ensinar a fazer isso Tá gravando ainda Que bom, tá parando Acho que é aqui, é que para Que bom